Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Não posso negar que eu gosto assim Faz o que quiser de mim Sua boca, essa voz junta Acende uma chama sem fim Sabe pedir, mas quer mandar Eu gosto de obedecer Sua estrava me maltrata I love you baby Tranquilidade, gata, que delícia Esse clima me envolve Sua carícia, morango na sua boca É de belícia, não dá de prazer Isso é amar Gente se envolvendo A chapa feivendo Nós estamos querendo É bom se enroscar Meu corpo no céu Nosso quarto no brilho Sou surreito gemendo Mas a cara já deu Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Não posso diga que eu gosto assim Faz o que quiser de mim Sua boca, essa voz junta Acende uma chama sem fim Sabe pedir, mas quer mandar Eu gosto de obedecer Sua escrava me maltrata Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama É o ano inteiro de prazer Eu adoro o seu olhar Seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama é um ano inteiro de prazer Eu adoro o seu olhar, seu jeito bandido de dizer Uma semana na sua cama é um ano inteiro de prazer